Bom, presidente do BID brasileiro, a gente vai entender melhor agora os detalhes sobre a atuação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Com o brasileiro lá, né, Pri? A gente deve ouvir falar mais dessa instituição, então conta tudo pra gente. Isso mesmo, Stephanie. A gente preparou duas telas, uma explicando o que é o BID e outra falando especificamente sobre esse processo de eleição. O BID, então, é um banco, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele financia projetos em países da América Latina e do Caribe. Hoje é formado por 48 membros e não são só membros da América. Tem 16 países europeus e 4 asiáticos, inclusive a China, que fazem parte do BID. O orçamento que o BID tem, de acordo com os dados mais recentes de 2021, gira em torno de 20 bilhões de dólares por ano. Eu conversei com o Otaviano Canuto, que é ex-presidente, ex-diretor do FMI. Ele falou que a importância de um presidente brasileiro no BID é mais simbólico. Ele disse que não vai ser possível, por exemplo, o Ilan Goldfein puxar mais a sardinha para o Brasil, mas isso traz mais um destaque para o Brasil no cenário externo. E ele falou que essa questão também do financiamento é uma questão mais importante do ponto de vista qualitativo do que quantitativo, porque esses projetos que acontecem são projetos estratégicos para desenvolver os países da região. Agora a gente vai ver também uma segunda tela que mostra alguns detalhes sobre essa eleição especificamente, como que ela aconteceu. Então, Ilan Goldfein foi presidente do Banco Central entre junho de 2016 e fevereiro de 2019, foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer. É a primeira vez que a instituição vai ter um presidente brasileiro nos seus 63 anos de existência. Ilan Goldfein vai ser o sétimo presidente do BID. Ele recebeu 80% dos votos, sendo 17 países da América e 9 de outras regiões. O que acontece é que os votos não têm o mesmo peso. Então, Estados Unidos, por exemplo, tem 30% de peso nos votos, porque é o que mais faz aportes ao banco. Brasil e Argentina têm 11%. Inclusive, a Argentina, ao retirar a sua candidatura própria e apoiar o candidato brasileiro, também influenciou fortemente no processo. Havia um temor de que candidatos, de que os representantes de países mais à esquerda, não votassem no candidato brasileiro, que foi indicado por um governo de direita pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas Alberto Fernandes votou no Ilan Goldfein, Gustavo Petro, da Colômbia, Pedro Castilho, do Peru, Gabriel Boric, do Chile, só não votou, mas porque tinha um candidato próprio, depois também manifestou apoio a Ilan Goldfein. E aí, só para finalizar, essa eleição também envolveu algumas polêmicas, tanto internas quanto externas. Então, Guido Mantega se manifestou contra a indicação, chegou a pedir para adiar essa votação, para tentar indicar um candidato petista, mandou uma carta para a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, pedindo esse adiamento. E aí, no fim das contas, então, Ilan Goldfein foi indicado. Até o Celso Amorim deu entrevista aqui para a CNN, falou que o governo petista não tinha nada contra Ilan Goldfein, também não endossou muito o apoio, mas isso também ajudou um pouco no processo. Questão das pautas, então, o Ilan falou sobre as pautas que casam com a agenda de Lula, combater a fome, promover a cooperação entre os países, essas questões. E aí, por fim, a repercussão também, teve uma polêmica nessa mudança de gestão, aconteceu depois que Maurício Clever Caroni, ex-presidente, foi demitido em setembro, depois de uma investigação que concluiu que ele teve um relacionamento com uma funcionária e autorizou dois aumentos de salário dela. Volto com vocês.